Hoje bora jogar do pior ao melhor jogo do Bookshot Rolled Poundroid Se você tiver outro aí que você jogou que pode entrar nessa lista aqui Vocês comentam aí e bora ao seguinte Aqui o total são 8 jogos, beleza? Como eu falei, vai ser do pior em termos de jogabilidade, gráfico, entre outras coisas Até o melhor, então bora lá o primeiro aqui Então bora lá o primeiro aqui, ó A gente começa ali como se fosse um personagem feito no Pint E tem um monstro lá no canto Lembrando, é o seguinte, aqui a gente vai fazer um campeonato Eu contra o monstro aqui Cada jogo que eu vencer vai ser um ponto pra mim Cada jogo que eu perder é um ponto a menos, beleza? Então a gente já começa com 6 vidas ali Bora lá então, clicar aqui, vai inimigo nele, inimigo nele Eu vou logo nele aqui de cara, vai, toma Errei, então, beleza Agora é ele Vê essa mão, parece a mão do Among Us, né, véi? E aí, tomou, beleza Não é possível que se eu for nele eu vou errar de novo, véi Não é possível, vai lá Tomou, no coco Como assim, se eu soubesse eu ia em mim Será que ele vai acertar no coco, véi? Nosso personagem é muito hilário, véi Tomei, beleza Então já tomei, jogo logo no coco Olha lá o próximo Véi, eu só de, eu só, eu vou em mim, véi Na moral, ele acertou em mim Não é possível que eu tenha esse azar Mas eu vou em mim de novo Errei, errei, errei Como assim, véi? Levei dois tiros no coco de uma vez só Beleza Então vai Não é possível que ele vá acertar o terceiro Errou Ah, não vou mais em mim, não, véi Já perdi três vidas nessa brincadeira Sai fora Bora lá nele agora Não é possível que agora eu erre, né? Mas É jogo, bora lá Tá ganhando, então Oxi Ah, sim Nele Tomou, no coco Não era pra ser em mim, véi Não, se ele acertar de novo em mim Eu sou muito azar Tomou Eu não vou falar em nada Esse, esse, esse personagem aí Esse monstro tá de hack, véi Não é possível Agora Hum Pensei que eu não acertar pelo menos um, né? Ó Pegou a avo Ele pegou a avo E aí? Tomou Véi, eu só tenho uma vida Não é possível um negócio desse, não, véi Tomei Não Eu não vou em mim, não, véi Eu não Eu não vou tentar isso Porque eu sei que eu sou azarado Ou eu tento Vou ou não vou, véi Eu vou, véi Eu vou, eu vou Eu vou nele Ou em mim Eu vou nele Porque se eu errar Agora eu não Não sei o que fazer, não, véi Agora eu vou tomar só no coco E a gente vai ter que passar pro próximo jogo Tomei Então 1x0 pro monstro Vou só e morreu Beleza Bora pro próximo jogo Próximo jogo aqui na mesma temática Então, ó Esse daqui Ó Beleza Esse daqui, véi É multiplayer Certo? Mas no caso eu jogo No caso vocês é o play 2 E eu sou o play 1 Bora ver quem que vai coisar Bora no play 1 agora Tomou Agora é minha vez No play 2 Ó Menos 1 pra vocês, ó Menos 1 pra vocês, ó Beleza Bora agora Foi no play 2, não foi? Quer dizer, no play 1 Agora no play 2 Vai Pronto Agora no play 1 No play 2 Vixe Vixe No play 1 1 a 1 No play 2 No play 2 O mais top Então Próximo jogo, ó Já deu uma melhoradinha no gráfico Melhoradinha aqui na jogabilidade também Será? Vai Tomou Mas vocês viram ali que o cano da shotgun Tava virado pra ele no caso Ou pra mim Só que quem tomou o dano foi ele Ó lá É 1 a 1 no caso Ele me acertou 1 E eu acertei 1 nele E aí? Eu vou acertar ou vou errar? Vai E aí? Caraca, véi Ó, acertei Ele acertou e eu acertei Eu acertei Esse daqui não mostra não, véi Shotgun era bom se mostrasse Ele já mudou a feição ali Ou tá a mesma, cara Parece que mudou a feição Ó E aí? Tá 1 a 1? E aí? Sim, beleza Essa daqui então eu ganhei Bora pro próximo jogo Certo O nome desse jogo aqui já muda É Virtual Russia Rollet A gente pode escolher Modo normal Modo hard Bora no modo hard Certo Bora lá que eu quero ver Se eu vou conseguir ganhar do monstro Beleza Agora é eu Ó como é que é esse jogo Seu turno Sua vez A gente vai ter que descer aqui Ó A gente clica aqui na guns E vai aqui no oponente Ou em você Vou no oponente Ó Nada Não saiu nada Agora em mim É uma vez nele Uma vez em mim E aí? Também em mim é a mesma coisa Agora a vez dele A sua vez agora Em mim Ó o bicho foi nele E foi em mim Sim Bora pegar No oponente ou em mim Bora nele Aí derrubei Já era E aí? Você ganhou Com esse daqui O jogo já é mais elaborado Certo? Já tem a musiquinha E também já tem o skip Bora dar o skip aqui Que a gente já sabe O que vai acontecer Certo E aí? Caraca Esse daqui A jogabilidade já deu uma melhorada Certo Amando a manguiazinho ali Agora é minha vez Nele ou nele Eu vou nele logo Que eu sou ousado ou não Vou nele Tem duas vidas só Tomou Ó e se eu fosse em mim Eu ia levar um no coco Caraca Ele ficou Pegou Olha lá Agora é tua vez Ele vai errar Vai em mim ou nele? Em mim Errou Errou Eu não vou em mim não Porque só tenho duas vidas Vai Morreu Ae Já foi Sério? E aí? Vai ter a segunda Segunda partidazinha Pra ver se vai aguentar o Rojão ou não É muito interessante Itens Vai botar os itenzinhos pra gente De boas Beleza Apareceu Agora a gente Cada um tem quatro vidas Vai botar os itens Opa Já apareceu A algemazinha Vou botar a algemazinha Já foi Fica de boas Agora é minha vez Eu não sei se eu vou nele Vou nele Vou nele Vou nele Vai Tomou Ah fera Põe em mim Se eu soubesse Caraca Esse daqui é a gema É só uma Só uma partida Deu ruim Ele vai me dar uma no coca Agora Ah não Ah tá certo É porque eu prendi ele E depois Caraca Não O gema no jogo oficial O gema é três partidas Mas aqui no caso Eu prendi ele Fui E depois fui de novo No caso foi duas partidas Agora em mim Errou Caraca Acertou Ele tá com onde de life? Tá com três É o três Oxi Como assim? Coca-Cola Calazinhas Sacaram pra que que é Bora ver Deixa eu ver Hum Descartei Agora eu vou em mim Que eu tirei ali Bora em mim E aí Será que vai? Caraca Véi Como assim? Eu pensei que descartou aquela Aquela dali Tô com dois E aí? Errou Aí Errou Errou Não vou em mim não Vou nele Que ele tá com três de life Eu tô com dois Tomou Aí Dois a dois Já era Não fique com raiva Não Não fique brabo Não Vai Errou Caraca Dois a um Aqui eu vou tomar Eu tô vendo Vou tomar aqui Eu vou tomar Não posso ir Se eu for em mim aqui Já era Vai bota mais itens aí Bota uma gemazinha Vixe Ó que knife E aí? Aqui knife Beleza Eu vou nele agora Vai Vai Ae Já era Atirei dois Já era Ganhei Será que vai ter o terceiro? Terceiro round? Ou ele já era? A última A última A última Agora Agora a última Fiquei com uma vida Véi Como assim bicho? Transfusão de sangue ali Vai Caraca Esse jogo aqui Tá bem feito Véi Quatro itens agora Só bora Seis Quero ver se eu vou aguentar Ou não agora Véi Caraca Mas aquela ali Eu dei uma cagada boa Opa E aí agora Band-Aid Isso aqui Bora olhar Em branco Sem branco Bora em mim, né? Bora em mim Então sem branco Errou Isso Tá de boas Agora vai tu Ou é eu É eu ou ele? Agora Nele Já foi Caraca Cartuchada Bicho E aí Eu ainda tenho mais uma lupa Eu vou usar na próxima Tomou 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 A fera Bom se mostrar Se ele Ele indo na Ele usando De novo Caraca Vou de novo com a lupa Véi Duas brancas Bora olhar a lupa Vou usar a lupa Usar a lupa Usar a lupa Eu vou fazer o seguinte Vou usar Era pra eu usar a lupa primeiro, né? Véi Vacilei Caraca Eu vou em mim nele Se eu usei a Eu vou usar Vai, 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 vai A próxima é esse Mesmo se errar ou se não Já foi Caraca Não era pra eu ter usado essa Essa Não era pra eu ter usado isso agora Mas e agora? Por que que ficou? Nele de novo Essa algema não era pra eu ter usado agora não, véi Mas Usou, deu bom E por que agora não sumiu? Daquela hora só foi uma vez A algema vai sumir? Não Mais uma nele Mais uma vez nele Vai Já era Eita caraca Se eu soubesse Eu ia em mim, véi Mas eu ainda tenho uma lupinha ali Bora usar Uma branca Bora em mim então Não vai dar nada Beleza Agora o que que a gente usa? Três rounds Três brancas E três vermelhas A dificuldade agora aumentou Véi Eu usei aqui knife Eu não sei pra que Porque Pode ser que dê ruim Mas bora nele Já que eu usei aqui knife Vai Já era Eita Caraca Foi uma top agora Bicho Aí agora Tu vai em mim ou nele? Ne tu Tomou? Ah não Mas ele usou a lupa Era bom se desse pra ver Ele usando os itens E agora vai em mim Ele já sabe que tinha Sim e aí Tomei véi Como assim véi Bora pro próximo Ó o próximo jogo aqui véi Saiu da temática aqui Do Agora a gente é um gatinho aqui ó Bora colocar aqui crazy Beleza Por que eu botei esse jogo Como penúltimo? Porque esse jogo é bem top véi Saindo aqui do tema lá Do rolet Mas mesmo assim é top Se liga Ó a gente é o gatinho Beleza E aí Uma viva e duas brancas E aí Véi tem dois pra um Eu vou em mim Eu vou em mim Vai Vai Pronto acertei Agora é 50% 50% Minha vez agora Eu vou nele 50% Tomou Tomou Já foi Acabou Já foi Sim agora é a vez dele Agora ele vai a branca É a branca Eu não ia em mim né véi Porque eu não sabia se tinha branca E aí Duas Viva e uma branca Vai Ele vai em mim E aí Vai Véi Duas Brancas Eu vou véi Eu vou em mim Vai Branca Sou muito azarado Como é que é isso véi Ó Agora ele vai duas vezes nele Duas vezes nele Poxa Por que que ele foi em mim Véi Essa inteligência artificial é muito bugada Agora eu vou em mim Que é uma branca Vai Poxa Não era duas pra uma Não entendi Era duas pra uma Como assim véi Ó aí Uma branca e uma Sim Agora é uma de cada no caso Vai Uma de cada Eu vou nele Vai Como é que vai no cara Agora ele vai me derrubar véi Ó Encheu life véi Como assim Ó lá Aí Eu não entendi ali Porque era 50% Quer dizer Era mais de 50% E não fera 75 Vai De novo Três brancas E uma Eita Caraca Agora é só uma branca Vou encher meu life Quando sou besta Vou pegar um feijãozinho Agora vai nele Não é possível que eu erro Tem três Era três brancas E uma pra tomar véi Ó lá E como é que ele acertou Caraca Esse bicho tá usando o hack Em cima de mim véi Agora tu vai tomar Toma Pior que ele tem Três Quatro vidas véi Eu só tenho duas Ó Só tenho uma vida só agora véi Não é possível Três brancas Vai Um feijãozinho pra mim né Eu já tô na pendenga Dois a quatro Quatro a dois Vai Era pra ser em mim véi E aí Hum Agora é cinquenta por cento Ou erro Ou acerto Vai nele Vai nele Vai nele Vai nele Vai nele Vai nele Hum Agora sim Mas tá três a dois ainda Opa Valeu meu brother Carrega bicho aí Agora vem Carrega Não era pra carregar É sim Olha lá Quatro pra duas Aqui eu não erro não véi Na moral Só se eu sou muito azarado E essa soda é pra quê Eu não vou testar não véi O voo é nele Já foi Dois a dois E aí Tomou No coco Ih véi Na moral Deu ruim Bora mais uma nele Pra fechar com chave de ouro Já era Como assim véi Eu sou muito azarado Tomou A soda enche o life Não Não enche E aí agora Eu vou nele Não Um a um Quem tá assistindo o vídeo aqui até agora Comenta assim Tu vai acertar Eu vou acertar ou não Bora ver Vai Eu sou muito azarado véi Mais uma Quatro pra um E aí Tem quatro pra um Essa chave é pra quê véi Não dá pra usar Eu vou em mim véi Na moral Nem que eu perca Vai Como é que é isso véi Quatro Como é que eu faço um jogo desse véi Quatro pra um véi Como é que eu ia acertar Em quatro chances Em uma véi Não Eu sou Eu sou muito azarado O bookshot Rollet Que eu achei pra Android É esse daqui Beleza Se vocês achar Uma versão Android Que é melhor que essa aqui Vocês comentam Então bora lá Esse daqui É a primeira versão Tá pra vir A segunda versão Quando atualizar Se vocês quiser Vocês comentam aí Primeiro então Tá vendo Bora Entrou aqui Bora digitar aqui Crazy Bora lá Agora aqui Esse mais é mais top véi For bookshot Melhor que eu achei Três Três cinzas E uma vermelha Não é possível Que em três Eu erre uma Bora em mim Eu vou em mim Que eu vou errar Vai Como é que Em três Eu tenho uma cagada De pegar uma véi Agora ele vai nele Quer ver Ó Agora ele dá três nele E acabou Vai Errou Mais uma vez E mais uma vez São três né Eu dei a cagada De pegar uma Mais uma vez nele Nem mim Então ele vai errar São três Olha aí Errou Pronto Agora é minha vez Ah não Ele vai carrecar agora Dois a dois Caraca véi Eu não Aqui eu não vou não Aqui tem que ser nele mesmo Que eu já dei um Um mole ali ó Vai Aê Um a um Top zero agora Já mudou a feição já véi Só vai E morri Caraca Véi Esse daqui como foi o jogo Mais top que eu achei A gente vai jogar mais uma vez Certo Esse jogo aqui é muito top Bora lá Dois a dois Ah não Mais ali ó Ah não Aqui é começar de novo Vai Vou botar aqui Pronto Só bora Vai Dois pra um Eu não vou nem tentar em mim né véi O jogo agora Deu uma aliviada Que ele tá com um de life Agora eu já derrubo Como é que eu errei Essa bala Agora ele vai em mim ou nele Nele Tu vai tomar Sai dois por um Tomou Rapaz A inteligência difícil desse jogo tá muito forte Bora lá pra segunda agora A terceira ali é a atualização que eu falei Dois por dois Aqui eu não tento em mim não véi É cinquenta cinquenta Mas não vai não Vou nele Não é possível que eu erre Não é possível Errei Igual a primeira vez Agora ele vai nele ou em mim Ele vai em mim Ou nele Vai tomar no coco No coco Eita caraca véi Como assim Agora é minha vez É minha vez Oxi Vai tomar Tomou Agora eu dou mais outra no coco dele Tô mais outra no coco Mais outra No coco Vai Aê Já foi E agora Tô dois a... Quatro a dois Sim Sim agora Vai carregar bicha Três Caraca Não véi Não Três pra um Não é possível que eu sou azarado assim Eu vou em mim véi Vai Como é que em três Eu acerto uma Que deu ruim Agora ele vai em mim Beleza Uma Mais outra Foi uma Eu não vi Ele deu só uma Foi Vixe véi Eu vou nele Eu não lembro não E aí Eu vou errar não Mas é três No caso ele dá mais um Agora já coisa Era pra ser em mim né Era pra ser duas em mim Agora ele vai errar Era pra ser duas partidas em mim Eu dei mole aí véi Vai Carrega aí Um pra um Quem que vai Quem é o corajoso Quem é o corajoso Vai nele Vai nele Ó aí Já foi Tá com um lifezinho só Acabou E agora Vai nele Errou Agora carrega Carrega Vai Dois pra um Eu não Véi Eu tô com três vidas Eu vou Porque se eu errar Eu vou ter cinquenta por cento Beleza Então bora Em mim Em mim Errei 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 Caraca véi Como é isso Esse jogo tá de raca Agora vai Cinquenta por cento Aí ele vai acertar em mim Fica um em um E eu perco Opa Agora é minha vez Ele errou Já era Valeu Valeu Oxê Não entendi Não era ele Não era pra ser nele Um a um E aí Eu vou nele Só vou nele agora Quando eu perder Tomou Já era Mas isso daí Esse foi oito bookshot Mas isso aí Isso foi oito Bookshot aí Rollet pra Android Se vocês Achou um mais top Que esse aqui Vocês comentem aí Quando sair a atualização Desse aqui Se vocês quiserem Vídeo Vocês falam aí É nóis E fui Valeu Vídeo